Bom, já que a gente tá falando de coisa boa, tipo treta, vamos relembrar a linda herança que levou a Lina até o top 10. Vamos relembrar. Bora. 3, 2, 1... Lina, Lina! Vai, Lina. Parabéns, Lina! Lina ganhou! Ganhou! Vocês escolheram me colocar no paredão, mano. É que vocês escolheram me colocar no paredão, cara. Se eu ganhar o anjo, eu te dou, pô. Não, pô. Relaxa, mano. PA é o vencedor da prova do anjo! Imagino eu, com o PA tendo ganhado o anjo, imagino que daí você vai imunizar o Arthur. Fazendo isso, fico sem opção. A melhor opção agora pra mim, dentre as coisas que eu sinto e acredito, é indicar o PA. Por ter interferido diretamente na minha liderança. Por ter tirado duas pessoas que faziam parte do meu VIP. Não quero me precipitar nas palavras. Mas ela jogou sujo. Falando pelo menos do fato de... Ah, tirou duas pessoas do meu VIP. Ela tava rindo disso aqui naquele dia, mano. A gente fez a parada... Não, tudo bem, de coração. Não, não tô falando nem disso, não. E hoje o paredão elimina um campeão. Quem sai hoje é você, Bisóia. Muito gostoso, viu? Muito gostoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Faz parte da trajetória. Essa foi a minha maldição, né? Você acha que isso te atrapalhou na hora que você indica o PA? Com certeza, com certeza. Acho até que eu vejo uma semelhança aí com a Jade na nossa... A maldição da liderança. Nós duas tivemos essa maldição. A Jade por insistir ali em colocar o Arthur e eu por não lembrar do Gustavo. Por que que eu não pensei no Gustavo? Porque o público aqui fora achou que a sua melhor opção teria sido... Minha mãe fala, filha, eu queria ter entrado na TV e falar pra você, vota no Gustavo. Porque o Gustavo entrou depois, você esqueceu. Pois é, eu acho que na verdade, por quê? Lá dentro a gente já pega conflitos que já estão postos. Sim. E na minha cabeça, ou eu assumo esse conflito, sustento esse conflito que já foi construído, que tava ali na casa... Vocês votaram várias vezes. Exato! Ou eu vou construir um novo conflito que também é possível, que também podia ser. Mas naquele momento, me parecia também ser mais corajoso da minha parte, com tudo que tinha acontecido, indicar o PA. Cadê, gente? Ou até um tiro no pé. Comprar uma nova briga, talvez, né? Foi isso, né? É visão que você tem, não é de 360 que nem o público, né? Exatamente. De conseguir se ver de fora. Você até falou, né, Nath? Eu falo isso várias vezes. Você falou pra ela, cuidado, talvez não seja o ideal você colocar ele, vamos pensar melhor. Um dos três ali é complicado, mas é visão que a pessoa tem, né? A gente não faz as melhores escolhas sempre. Uma coisa que eu aprendi, realmente, dentro disso, é muito curioso. Porque eu já falei isso algumas vezes, venho repetindo, porque eu entro na casa anunciada como linda quebrada. Dentro da casa, eu me torno a Lina Pereira. Humana, frágil, que chora, que ri, que é engraçada. Diferente da Lina do palco, né, também. Muito diferente. A gente é muito diferente. A gente não é como a gente se demonstra no trabalho todo o tempo, né? Ou como a gente atua todo o tempo. E lá eu tive o privilégio de ser humana, de ser frágil, de errar, de mostrar que nem sempre eu sei fazer as melhores escolhas. Nem sempre eu vou conseguir fazer justiça. Eu tenho uma música que eu falo, que se chama Medrosa. Que é uma música construída a partir da obra de Estela do Patrocínio. Que hoje é tida como poeta, mas foi uma pessoa psiquiatrizada. E que, ela fala, eu sou muito medrosa, cínica, covarde, sonsa, injusta. Eu não sei fazer justiça. E eu não sou fazer justiça. Que é o normal da vida. Antagônica, né? Antagônica. Mas a gente adorou conhecer suas versões novas e diferentes. Será? E vou falar uma coisa. A gente gostou, sim. Nem tudo é jogo nesse BBB. A Lina, por exemplo, curtiu bastante os momentos de brincadeiras bobas e gostosas. Mulher, olha, ele tá também de provocação. Porque eu tava dançando lá. Você viu o que ele fez, meu povo? Vamos! Duas mulheres e um homem no meio pareceu tão triste. Não, Nathala, nunca mais eu falo a coisa. Você sabe o que é o pior? Essas são umas brincadeirinhas gostosas, linda. Cadeirinhas bobas. Muito curto isso aí. Eu posso deixar mais comprido pra você, senão se quiser. Não pode deixar curtinho na cama. Tô com saudades das costas. A gente foi uma boa pião hoje, hein, Lucas? E amanhã você sabe o que eu ia fazer? O que que é assim? Tralha. Tô com saudades daquilo que a gente nem viveu. Essas são brincadeiras bobas e gostosas. O Brasil já tirou a Jade pra que a gente pudesse cair de... Tá arreprendido! Ai, que brincadeirinhas bobas! Que gostosa! E agora chegou o momento da gente fazer brincadeirinhas bobas e gostosas. Essa é a nossa brincadeirinha boba e gostosa. Esse programa é assim, gente, umas piadas que às vezes não fazem o menor sentido, mas a gente gosta. Lina, você indicou, beleza, ok, se votavam, mas você e o P.A. tinham uma relação muito legal, né? Tinha, tinha, sim. Admiro muito, muito, muito o P.A. O P.A. fez com que eu criasse uma relação de admiração. É isso, meu Deus. Uma relação gostosa. Eu acho que cumpri principalmente... O Brasil todo. Ele é tão empenhado, determinado. Não tem como negar, né, gente? Não tem. Veloz. É muito engraçado. E tinha uma tensão, assim, dava pra ver que tinha uma tensão ali entre os dois, meio sexual. Eu achei. Não, não, não. Oh, 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 oh. Jade. É brincadeira. Brasil. O Brasil, o Brasil fez... O Brasil viu. Jade, não, o Brasil não só viu. Como você sabe, não teve nada a ver com esse lance do Arthur, o que te tirou. Vamos falar a verdade. Quando você sai aqui fora, você viu. O Brasil te tirou pra que abrisse caminho pra gente. Com certeza. Com certeza. Todo mundo viu, gente. Mas foram só brincadeiras. Não, e é isso aí. A gente tá em 2022, gente. Puxaram o tirão. Hashtag Lina IPA. Puxaram. Agora é uma pergunta. Também entendi. Falar. Vamos ver como foi esse romance, Nath e Eli. Vamos ver. Não entrei aqui querendo um relacionamento. Eu também não. Tipo assim... Mas é algo que pode acontecer. Porque até mesmo eu sou difícil pra me relacionar. Já te falei. Vamos cantar uma música pra alegrar o clube? Ai, nossa. Isso que te tem, que eu beijar, que eu sou uma feira de festa. Pode beijar. É? Normal? Pode. Vai ficar brava comigo? Claro que não. Você sabe que se a dinâmica for normal, o seu voto vai empatar. É um abraço. Porque vai ficar entre eu e Gustavo. Meu voto hoje, infelizmente, vai no Gustavo pra talvez, possivelmente, poder salvar o Eli. Quem vai pro paredão é o Gustavo, com seis votos. É uma sensação. Não se esqueceu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. A Lina trouxe uma coisa pra mim, que eu fiquei pensando sobre ela. Que ela pegou e falou assim, fica parecendo que você só teve interesse na Natália na hora dela se livrar você, que você veio até ela. Uhum. Isso, você teve essa sensação? Uhum. Teve? Uhum. Monstro Extra até Segunda Ordem. Eu vou escolher o Eli nesse momento, que eu acho que ele tá mais estruturado. A primeira vez que eu sou líder, é dois dias de liderança, e ela manda eu pro monstro? Não quero falar hoje. Só olha pra mim. Só quero que você me... Eli. Dá licença. Não pode... Não baixa a porta na minha cara, por favor. Bateu. Nath, o Eli não soube lidar muito bem com o monstro que você deu pra ele. Não. Você tá arrependido ou você já tá rindo da cara dele, igual todos nós aqui falando? Na verdade, eu tô mais que rindo. Ah, que bom! Vou te explicar por quê. Eu acredito que quando é o momento da gente ajudar, é muito agradável. Mas o momento da gente entender também o lado do outro, é um momento realmente difícil, né? Delicado. Porque a gente sai prejudicado e a gente quer só pensar no quanto a gente tá prejudicado e não entender o lado do outro. Quando foi pra salvar, tava tudo certo, tudo legal e tudo lindo. Agora que é pra dar um monstro, porque a minha amiga, que está comigo desde o início da minha trajetória, lá dentro do BBB, está realmente muito fragilizada por tudo que vem acontecendo, pela Alina ter saído, ter passado o dia inteiro chorando. E tipo, eu falando, não, vamos conversar, eu só quero que você entenda a situação, não tô te pedindo pra tu ficar feliz. E você se preocupou se ele ia sair do quarto, se ele ia pra xipa. Totalmente. Imagina se fosse a Jessi lá no acampamento de polvo. E pior, com aquele tanto de formiga, gente. Muita formiga. Agora assim, Nath, aconteceu aquele momento, vocês eram um casal de balada. Entravam uma cachaça, davam uns beijos na boca. E que casal de balada, hein? Agora, uma balada, olha que... Socorro, agitada. Agitada, agitada. Ainda bem, ainda bem. Agitada. Mas assim, houve aquele momento do paredão, que ou era ele ou era Gustavo, e aí você acabou votando no Gustavo pra salvar o Eli. Sim. E houve dentro da casa e aqui fora também esse questionamento. Pô, ele tentou se aproveitar da situação? Depois ele mudou uma chavinha, vocês começaram a ficar durante o dia. Você acha que ele tentou se aproveitar da situação? Olha, o meu achismo, ele é muito pequeno, né? Eu sempre gostei muito de falar isso, porque o que eu acho é muito limitado. Naquele momento, eu não queria pensar se ele realmente queria se aproveitar da situação ou não. Eu queria seguir meu coração e foi isso que eu fiz. E hoje, pra mim, se ele se aproveitou ou não, isso já não me importa mais. O que me importa é que ele seja feliz com as atitudes dele, com as consequências dele. E você tomou a sua. Assim como eu tomei a minha. E acredito que a vida, ela tá aí pra poder devolver exatamente aquilo que a gente dá. A sua foi... Toma! A sua foi de coração e isso é que basta, né? Foi de coração, foi muito de coração. Agora, eu vi em alguns programas você falando que quer figurinhas novas, que não quer mais figurinha repetida. Agora, o povo pede pra gente perguntar e eu não posso... Nem numa balada de novo, desse jeito fogoso. Eu acho um pouco difícil. Acho um pouquinho difícil. Uma balada da Ana Clara, que não pode acontecer. Ai, não sei, não sei. Eu acho um pouquinho difícil, até porque a gente já deixou isso muito claro lá dentro. E vão ter outras opções nessa balada. É, exatamente, né? Vai ter outras pessoas. E aí, eu prefiro focar nos novinhos, assim, nas novas figurinhas. Eita! Nove, nove, brincadeira. Mô, pode deixar meu telefone também. A DM da Nath e da Lina estão abertas, tá? Por favor, gente. Manda um foguinho, manda um negócio. A gente responde, viu, galera? A gente é muito legal. Agora, esse chip da Nath e do Eli levantou alguns rumores. Tá, gente? Algumas fofoquinhas. Ixi, Maria, o que será que foi? Inclusive, uma possível gravidez. Ah, isso foi maravilhoso. Uma possível gravidez. Um bebê, bebê, bebê. Um bebê, bebê, bebê. Um bebê, bebê, bebê. Pregnath. Ixi, Maria. Aconteceu ou não? Vamos ver. É, eu quero vomitar. Sabe o que que tu podia fazer por mim? Colocar três ovos pra cozinhar? Três? Ah, tu quer ovo cozido? Não. Tá comer com cuscuz? Ah, pra mim pode fazer três ovos cozidos, que eu tô com muito desejo de comer ovo cozido. Gente, sério, como é que tá minha barriga? Eu já fiz meu skincare. Olha aqui, eu não tô indo... Pega aqui assim pra tu ver, ó. Fica duro, né? Nossa, horrível isso. A cara do Elie. Gente... Foi muito engraçado. Essa fanfic foi real, o Brasil criou. Essa hashtag ficou no Trending Topics. Agora eu quero saber, se fosse menino ia se chamar Vini? Não. Ah, não? Ainda bem, né? Que era menino e menina, mas... Então... Ele era responsável por ajudar de alguma forma, né? Pô, se viesse um baby... Se viesse um baby, ele pegou ali... Alguma coisa errada. Não, não. Não, vai que não. Gente, graças a Deus. Ó, vamos ser sincero, século 21, pessoas conscientes, protegidas. Amém. Exato. Amém. Eu achei muito bom isso que você falou. Você falou também em outro programa que você se proteste, se preocupa muito. Exemplo importante. Apesar das brincadeiras, né? Muito legal você dar esse exemplo. Bombas e gostosas. É, muito importante. Eu assisti. Tchau. Tchau!